Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o William Kneipe, aqui no Miniaturas BR. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui embaixo rapidinho e clica nas notificações pra você ficar ligadinho sempre que eu solto um vídeo aqui no canal, beleza? Então, no vídeo de hoje, eu vou dar continuidade no meu projeto, o Mini Play Center e no meu Mini Parque, eu tô fazendo várias atrações do antigo Play Center e uma delas é o Show das Orcas, que você vai ver nesse vídeo. Aliás, o melhor, você vai ver em três partes, porque o vídeo ficou grandão, tá? Então eu dividi ele em três partes. Essa é a primeira parte do vídeo, onde eu faço a base da atração e nos outros vídeos que você vai ver, vai ter a continuação até o seu final, é lógico, né? Então fica aqui no canal, que logo depois da vinheta, bora pro vídeo! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.